Eles disseram que eu não daria conta com 10 conto na carteira Pus 8 zeros na conta Então vamo as compras Primeira compra uma casa pra minha coroa Vista da cidade linda Piscina de aquapô Cuida da minha família que eu já tomo corre Tô fazendo grana pro meu filho não usar Evobe Volto acelerando a pote Volto 10 vezes mais forte Que na favela a sorte é a primeira que morre Cuida da minha família que eu já tomo corre Tô fazendo grana pro meu filho não usar Evobe Volto acelerando a pote Volto 10 vezes mais forte Nunca foi sorte, tamo de pote, tamo mais forte Mas só nunca foi sorte Perfume de rico na Dolce & Gabbana Vou pilotando Mustang de Havaiana Uma pousada na ilha pra minha flor de lis Pelo menos uma vez por mês pisar em Paris Garante nossa passagem pra Marte dentro do Tesla Pros aliado de sangue eu vou marcar essa preza Aprendi que lealdade funciona mas é raro Dinheiro na conta só pra confirmar que o pai tá Cuida da minha família que eu já tomo corre Tô fazendo grana pro meu filho não usar Evobe Volto acelerando a pote Volto 10 vezes mais forte Que na favela a sorte é a primeira que morre Cuida da minha família que eu já tomo corre Tô fazendo grana pro meu filho não usar Evobe Volto acelerando a pote Volto 10 vezes mais forte Nunca foi sorte, tamo de pote, tamo mais forte Só nunca foi sorte Entendo o que é melhor pra mim Deus falou a tua vez vai vir Vai ser rico e bem novin, bem novin, bem novin Ah, hoje eu escolhi de velar Pra impressionar as gata e ver a inveja chorar Deus comandando a vida e eu comemorando o auge Sempre comandando a minha mesa, pai Nós comando o auge Quanto mais entra no black, no paypal e no ecate Nós investe o dobro no saldo da humildade Eu sempre fui meu maior fã, isso sempre me fez bem Sempre quis o meu melhor, nunca melhor que ninguém Sempre fui meu maior fã, Deus tá vendo e nós também Tranquilão na pete, ó Nunca espero por ninguém Cuida da minha família que eu já tomo corre Tô fazendo grana pro meu filho não usar Evobe Volto acelerando a pote Volto dez vezes mais forte Aqui na favela a sorte é a primeira que morre Cuida da minha família que eu já tomo corre Tô fazendo grana pro meu filho não usar Evobe Volto acelerando a pote Volto dez vezes mais forte Nunca foi sorte, tamo de pote, tamo mais forte Só nunca foi sorte Tchau 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 Tchau